Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro mesão de Commander com os apoiadores em 2024. Temos aqui já a começão do ano com estreia, estreia de deck e estreia de apoiador novo aqui no canal. Então vou pedir agora pra cada um se apresentar e falar um pouquinho sobre o seu deck na ordem aí da rodada. Começando pelo padzinho, como é que você tá, meu querido? Boa, feliz de 2024 aí, pessoal. Boa. Cara, deckzinho, Tiamat, né? A ideia aqui é botar o dragão na mesa. Encher a mesa de dragão e ir pra cima. Não tem muito... Não tem muito segredo, não tem muito mistério. Deck de dragões, porradaria com dragões, é isso. Exatamente. Virou, bateu. Interessante, interessante. Outro deck que também, né, tem uma sinergia com dragões é o deck do nosso amigo Elcio, que tá chegando aí de Magda e que já deixou a galera meio tensa aqui na mesa, né, Elcio? É, não. Salve, galera. Tudo tranquilo. Falei que eu queria durar 10 minutos, os caras entenderam aí que eu ia... Que você ia fazer o jogo durar só 10 minutos. Pra dar contexto aí, essa é a terceira vez que eu jogo Commander na minha vida, então esperem muitos misplays aí, eu vim pra garantir o entretenimento, né? Não, é bom, cara. Quanto mais o jogo tem misplay, mais comentário a galera deixa no YouTube. Aí já sabe como é que é o engajamento, né? Só lá em cima. A ilustrada pra pensar naquele meme dos três cabeças de dragão, seria quatro, né? Eu seria a bobinha ali. Eu tô jogando aí com a Magda, que tem essa sinergia com dragões, mas principalmente com anões, então ela tem três habilidades. A primeira é dar mais um, mais zero pros meus anões. A segunda é cada vez que eu virar um anão, eu ganho uma ficha de tesouro. E com cinco fichas de tesouro na terceira habilidade dela, eu posso buscar qualquer card de dragão ou artefato no meu deck e colocar no campo de batalha. Aí daí é baixar uns anões pra fazer ficha de tesouro e aí começar a buscar ou as criaturas maiores ou peças de combo e assim vamos. Boa, boa. E temos aqui com a gente também nosso querido amigo Emerson, vindo de Aminatou Anjos. É isso, Emerson? É isso aí. E aí, pessoal? Feliz 2024 pra todos vocês aí. Tô com um pouquinho do deck aqui da minha Aminatou de Anjos. Basicamente, a ideia é usar a melhor habilidade da Aminatou, que é o blink dela, pra rampar e fazer alguns anjos pesadinhos. Então, basicamente, o deck gira em torno de trazer anjos pro campo e bater nos amiguinhos voando com os anjos. Tá, então temos dois decks porradeiros aí com bichos que batem voando. Um deck que vai fazer uns anões, uns tesouros e quem sabe trazer uns bichos gigantes também. E o meu deck é o seguinte, rapaziada. Eu peguei o pré-montado do Sauron, né? De Sol dos Anéis, deck pré-montado. E eu resolvi tirar algumas cartas ou que eu não gostava muito ou que eu achava que eram de power level menor do que outras cartas que eu abri na coleção. Eu não comprei, eu não peguei nenhuma carta específica pra esse deck. Então, todas as cartas que tem nesse deck são cartas que eu abri na coleção dos Seus Anéis ou que eu peguei de outros decks e coloquei aqui. Se eu não me engano, eu acho que eu... Eu não tenho certeza agora, mas eu acho que eu joguei com ele na última mesão do ano passado ou eu tô ficando muito doido e essa é a primeira vez que eu tô jogando com o deck. Porque eu realmente não lembro de como foi. Enfim, é a primeira vez que eu tô jogando com o deck que eu tenho lembrança e é o primeiro deck que eu estou jogando em 2023. A minha ideia não é colocar cartas de fora da coleção dos Seus Anéis nele e eu resolvi substituir o comandante, porque apesar do comandante original eu achar ser bom, né? Eu quero testar esse, porque eu acho que esse aqui também tem um potencial muito bom, né? De cair na mesa e ficar, né? Enfim, causar bastante vantagem. É meio pesado, então vamos ver se eu não dou uma zicada, né? Então, é isso, guys. É um comandante grixis, tem aí bichão, tem remoção, tem um pouco de controle. Vamos ver se dá certo. E, meus amigos, boa sorte pra todo mundo. Todo mundo já equipou a mão aí. Pé dizinho, faça as honras aí. Deu o start. Vamos lá, primeiro draw de 2024. Primeiro draw de 2024 é ótimo. Deixar um terreninho virado aqui e passei. Humildade. Humildade, nome. Tesoura. Draw. Eu vou baixar uma montanha, virar ela pra gerar uma mana e fazer um Spring Leaf Drum. Hum, Spring Love. Eu posso adicionar uma mana de qualquer cor desde que eu vire a carta que não está virada. Aham. Boa. Melhor do que o Sol Ring nesse deck, né? Ah, aqui é só negrinha. É tu, Emerson, acho. Draw. Fazendo uma shock virada, pode ir. Uma shock não, uma pet virada, pode ir. Slow Fight. Vamos lá então, drawzinho aqui. Ok, ok. Vou fazer um... Forry Bodding Ruins. Ele entra em campo de batalha em pé, a menos que eu revele uma montanha ou um pântano. Eu até tenho uma montanha ou um pântano, mas eu não quero revelar não. Vou fazer ele entrar virado. Pode ir. Draw. Baixando aqui. Puxando uma coisa. É. Virando aqui, perdão. Com o mar exótico. Mar erótico. Exatamente. Tu tá achando a galera muito triste, cara, pro primeiro mesão do ano, cara. Como assim, pô? A galera tá... O que eu tô fazendo isso daqui? Girando uma verde aqui. Girando uma qualquer aqui. Vai combinar. Nature's Law. É o Rampage. O Rampage. E pode ir, que eu vou catar aqui a floresta aqui. Vamos lá, alegria. O que é que tá? Alegria. Alegria. Vamos lá, ânimo. Deve ser porque acordaram cedo no sábado, não sei, talvez seja isso. Perfeito. Pronto. Eu vou... Nossa, quase que eu faço a cagada. Vá cá. Ana Magda. E aí a gente já começa outro jogo. Ela só... Tadinha, ela é... Ela é pequenininha. Vamos... Eu vou baixar uma montanha do turno. Das duas pra justamente trazer a Magda já. E... Eu vou... Virá-la. Pra gerar uma mana do Springleaf Drum. Isso vai me trazer uma ficha de tesouro. Pra misturar uma mudança, misture com essa gentalha. Trazer aqui o meu Kiko da Bola Quadrada. E... Eu... Vou fazer uma bijuteria do viajante com essa mana. Eu posso pagar duas e virar ela. Sacrificar a bijuteria do viajante. Procurar um terreno básico. Colocar no topo de batalha virado. E depois embaralhar. Feito isso, eu passo. Viziro. Comprar uma carta. Hum... Fazendo o Lagoas Fertidas Viradas. Estou estourando, vou buscar um terreno. Pode ir, Tiago. Vou lá. Desvirar, comprar. Cadê minhas pedras de mana? Opa, esse cara aqui é legal, hein? Eu quero pedra de mana, gente. Eu quero pedra de mana. Ai, Jesus. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pagar uma vermelhinha aqui. Eu vou fazer um loot. Faithless Looting, né? É o... Eu compro duas e descarto duas cartas. Ele tem flashback por três. Pegou aí? Não pegou, né? Puta merda. Bora lá, Spell Table. O Spell Table está pegando as cartas ali do padzinho perfeitamente. E aqui não está pegando. Enfim, vou comprar duas aqui. E vou descartar duas. Ai, Deus. Que jogo engraçado. Vou descartar duas. Descarta essas duas aqui que eu acabei de comprar. É isso. E aí eu vou fazer o terreno do turno. Uma ilhazinha em pé e estou passando. Virando aqui. Drauzio. Baixando o terreninho do turno. Estou pagando um incolor aqui. Três aqui. E estou baixando aqui um Dragonzord. E pode ir. Dragonzord? Pode. Forte. Eu achava que eu não tinha mais. Tinha um deck de Power Rager. Deck de Power Rager. Quem sabe? Tap. Keep going. Por enquanto o plano de rampar do pad está indo bem. Rampante. Vai fazer tesouro pra burro. Um anãozinho. Mamãe. Essa ideia eu vou quebrar a minha bijuteria do viajante pra buscar uma montanha no meu deck. E eu passo. Enquanto eu estou buscando uma montanha e vou embaracar. Eita que hoje o meu deck está lento igual uma jamanta. Talento amigo. Talento. Nite as horas. Vai lá. É que pariu. Já era pra Minatão ter entrado no turno passado. Já era. Drauzinho aqui. Era. Pô. Deixa eu ver aqui. O que eu vou fazer aqui agora. Fazer a montanha aqui do turno. Do turno. Acho que eu vou só passar em seis da mão. Jogar um controle. Vou jogar no controle aqui. Passei. Pode ir. Pedrinho com cinquenta terreno já. Porra. Que galera. Quem dera. Eu já pelo lado positivo, Pedrinho. Se você plantar, vai dar. Vou passar aqui uma coisa aqui. Tia mate. Tia mate. Tia mate. Tia mate. Sete, né? Tá longe. Tá longe ainda. Tá longe ainda. Vamos lá. Fazer uma matemática aqui rápida. O Elson vai fazer a tia mate dele antes de você. Tio tipo, né? Gerando uma vermelha aqui. Me colou. Duas. Três maninhas aqui. Aí tem quatro. Tô baixando um Gimulus. É, quatro ou tudo. Três ali com três quaisquer. Tô gastando aqui um Gimulus Reckless Might. Calma aí. Gim... Gimulus. Criaturas que eu controlo se tem Raste. Ah, cheio. Boa. É... Quando uma criatura que eu ataco... Quando eu atacar uma criatura... Se uma criatura que eu controlo tem um total de poder oito ou mais, aquela criatura... É... Ela luta contra uma criatura alvo que eu não controlo. Quando ela ataca, né? Uhum. Caraca. Beleza. Beleza. Forte. Forte. E pode ir. Eu não tinha anunciado, mas... Pela habilidade da Magna, o meu sete anões tem mais um mais zero. Ah, beleza. 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 É, essa... Esse dadinho aí é pra marcar isso. That should keep draw. E ele ganha mais um mais um pra cada outro set anão, né? Isso. Eu vou... Eu vou mover pra combate. Eu tô... Lançando... Mandando aí a Magna no Emerson. Tenho certeza. Certeza só da morte. E os sete anões aí no Thiago? Bom. E eu vou tomar... Vai ter dois, né? Eu vou tomar três, né? Três. Isso. Beleza. Fui até que ter sete. Gerou dois tesouros. Gerei dois tesouros. Dois Kikos. É... Eu tô gerando aqui três manas pra baixar um Dwarven World Boiler. Caralho. Caralho. É... É... Eu... Com a habilidade do Springleaf. A habilidade do Springleaf é... Ele tem que virar o Springleaf e um outro bicho. Aí... Aí não... Não... Aí eu gero um... Ele não importa... É... Ele não importa que o bicho tenha entrado agora, entendeu? Isso. Eu gero uma mana, mas que eu não vou usar. Eu tô fazendo pra gerar um tesouro. Com isso, deixa eu te pedir um favor. Pode falar. Tu consegue botar os tesouros ali, tipo, nessa região que tá vazia aí na tua mesa? Eu não sei se... Isso. Eu não sei se tu tem um dado de 20 lados. Eu vou fazer... Que acho que ficaria mais fácil, tá ligado? Isso. Botar... Isso. Eu tenho cinco. Pô, perfeito. Mas eu vou... Eu vou quebrar eles agora pra usar a terceira habilidade da Magda. Pra procurar no meu deck... Um dragãozinho. Não. Eu vou procurar um artefato. Não vou buscar o combo. Esse artefato... Galera, eu não tenho. Eu deveria ter vindo de AZ. Eu não tenho nada que quebrar o artefato no momento. Fala, Tussal! Brigadão pelos dois meses, meu querido. Tamo junto. Esse artefato vai ser o Maskwood Nexus. Bom dia, Everton! Seja muito bem-vindo, meu querido. Ele transforma todas as minhas criaturas em qualquer tipo de criatura. Boa. Eu posso pagar três e virar ele pra criar um 2-2 Shapeshifter. Com o Chandelion. Exato. Boa. E feito isso, eu passo, eu vou só embaralhar. All right, all right. Foi humilde, hein? Quer dizer, eu não sei o que que ele vai fazer de maldade com essa Maskwood, mas... Podia ter buscado lá um... O... O Dwarven Blood Boiler aí tem... Mais um mais zero da máquina. Boa. Terminatou? Bora, a M é sol agora! Eu subi nela pra quatro marcadores. Compro uma carta. Boto uma carta pro topo. Pode. E não encontrou o terreno? A lenda. Eu vou no passe dar um Swamp Cycling no Troll de Casadun e buscar um Pântano Básico e botar na minha mão. E vamos ver aqui. Aqui, ó. Pântaninho Básico, botar na minha mão. Vamos embaralhar aqui essa brincadeira. Brincaleira, meu! Brincaleira! Pantanô? Pantaninho. Pantan... Pantanão, Mato Grossoense. Minha região. Vamos ver aqui. De virar, comprar, fazer o pântano e aí eu vou chamar a primeira coisa de emergência, né? Eu não sei o quanto que isso vai, tipo, o quanto que isso vai ajudar a mesa, mas eu vou tentar pelo menos. Vou chamar no Lenguix, rapaziada. Eu vou dar menos quatro, menos quatro pra todas as criaturas até o final do turno. Que bom. Basicamente, eu vou tentar remover todas as criaturas do Elson, né? Porque ninguém tem criaturas nesse momento. Só ele. Uiruru, fui de arrasto. Beleza. E aí, dito isso, é o que tinha pra fazer pra hoje, rapaziada. Pode jogar o padzinho. Beleza. Virando aqui. Não sei qual que é a maldade que ele tá planejando pro próximo turno, mas espero que isso aqui tenha ajudado a segurar ele. Bom, tô baixando aqui um planta no ardente, só que entrar virado. Só que quando tem um terreno básico, droga. É, vamos lá. Estou gerando aqui uma azul, que o Thiago gera. Uma preta. Uma teta. Não, preta. Uma vermelha. Ima de qualquer cor aqui. Fazendo o Nicol Bolas aí pro... Campo de batalha. Pô, Nicol Bolas. Aí cada oponente descarta um card. Que isso, jovem. De graça, sim? Triste. Tem um custo. Tem um custo, né? E... Combate. Eu tô indo... Eu tô indo no Cole. Uma dúvida, eu preciso mostrar a carta que eu tô descartando, anunciar ela. Ah, é, o descarte você tem que mostrar, na real. Descartando um Tyrant's Familiar, dragãozinho ali. Ai, cara. 4, 5, 6, 7, 8. Cara, eu vou descartar o Grishnak. Deveria descartar outra coisa, mas eu vou descartar o Grishnak. Tomei quanto de dano, hein? 4. 4. Ó, não vale transformar esse Nicol Bolas em Planeswalker, hein? Deque é de dragão, não é de Planeswalker. Ah, é que o Nicol Bolas é um dragãozinho. Aí quando entra um dragão, eu boto um marcador aqui no... Esse aí você remove pra comprar carta? Ih, calma aí, galera. Tomei um... Um tutor desconect. Tomei um tutor desconect aqui. Vou pegar o... Caralho, qual carta que eu posso pegar aqui? Muito boa de São Zalé, rapaziada. Fala, Dani, bom dia! Ô, Cláuser, brigadão pelos sete meses. Estamos juntos. Caraca, gente, simplesmente o bagulho morreu, tipo... Morreu. Tô dando um F5 aqui rapidão. Coisas do Spell Table, né? Essa aqui é aquela, assim, que você tira o marcador e compra uma carta. Ah, boa. Vira, tira o marcador e compra uma carta, né? Pega um Vandal Blast. Ah, tá. Mas não tem, né, nos seus anéis, cara? Pô, é uma tristeza. Queria muito... Pararam com essas ideias, velho. Tô fazendo nada pra ninguém. A voz do povo é a voz de Deus, irmão. Eu voltei normal pra vocês? Voltei, né? Voltou, voltou. Beleza. Pode seguir aí, então. Pode ir, pode ir. A meta aqui, nossa, hoje é ter mais tempo de jogo do que o último jogo da Fernanda. Que ela falou que vinha de boa e acabou com o jogo em, sei lá, meia hora. Ô, Thiago. Ah. Thiago, aproveitando a deixa do Nicole Bolas ali, você sabe que ele fica poderoso quando ele tacar a bola no meio, né? Aí os caras com medo dele foi lá arrancar as bolas dele, tá preso sem poder nenhum agora. Coitada. O Nicole Bolas tá esperando a Wizards ficar em baixa na lore, né? Tá esperando a Wizards ficar sem ideia pra poder voltar pro jogo. Pior que eu acho que antes do Nicole Bolas volta com a Haku, hein? Ah, provavelmente. Tomara, na verdade, né? Tô fazendo uma montanha turno. Ó, deixa eu só mandar aqui a mensagem. Ô, Murilão, cara, seja muito bem-vindo, meu querido. Ó, tá precisando de gente pra jogar esse jogo? Aqui na comunidade do Diário Plenalto é o que não falta é gente, cara. A gente tem, cara, mais de 100 pessoas num grupo de apoiadores aí do Diário Plenalto no WhatsApp, onde todo dia, praticamente o dia todo, a galera tá chamando pra jogar Mesão de Commander. Então, se tu quer arrumar alguém, cara, cola aí na comunidade que tem tudo que é tipo, tudo que é gosto. Galera do Precom, galera do CDH, galera do Commander 500, tem de tudo, mano. De tudo. Eu fiz uma montanha do turno, eu tô pagando quatro. Quatro. Tô pagando quatro manos pra trazer a Magda de volta. Tão essa canalha. Eu vou virá-la com o Spring Lift Run novamente pra gerar um tesouro. E eu tenho uma mana flutuando, mas que eu não consigo fazer nada. Eu passo. Viro. Compra uma carta. Bom dia, Luxu! Subi na Minatoku pra cinco. O triste da Minatoku, você tem que botar a carta no topo, né? Então, você já sabe que tu não vai comprar o que tu quer no próximo. Tá difícil, velho, meu irmão. Tá difícil. Shark Encelarado. Boa, boa. Achei. Aí, com duas manas, eu vou fazer um cinete. Boa. Com duas cinete, eu vou fazer uma pedra. Caralho, aí... Porra, foi do zero a cem, né? Saiu da pedra. Agora... O Del Blast deixou o Emerson mais triste do que o Elcio. Podemos tirar o palco de mim agora, por favor? Agradeço. Calma, calma, calma. Bombeiro sujeito apaulado. Bombeiro sujeito apaulado. Querido, muito bom. Posso ir, Emerson? Pode, pode, Tiago. Pode, vamos desvirar. Pô, eu tô no turno quatro aqui ainda. Eu vou pro cinco agora. Os caras já estão no turno oito, dez já, mané. Eita, que isso aqui é bom, hein? É bom, mas custa muito a mana. Ó, fazer o terreno do turno. Vão pras cabeças, hein, família? Vou pagar quatro aqui. E o famoso. O famoso. Um anel, rapaziada. Um anel. Um cara, véi. E indescri... Falando em... Hã? Você ia falar falando em Vandal Blast? Não, e nada disso não, hein? Indescritível, mas não. Exato, nem o Vandal Blast. Não tenho medo de Vandal Blast aqui, cara. Ó, quando ele entra em campo de batalha, se eu conjurei ele, eu ganho proteção contra tudo até o meu próximo turno. E no começo da minha upkeep, eu perco um de vida pra cada marcador de... Pra cada marcador de carga nele, né? E aí eu viro, boto o marcador de carga nele e compro uma cartinha. Esse aqui é o anel do proletariado, pô. É o que vem no bundle, tá ligado? É um anel do proletariado, pô. Tô ligado, tô ligado. Mas você tá pondendo até o anel pra ajuda aí? Pô, rapaz, respeita que aqui a gente, porra, o anel é indestrutível, irmão. Não tenho medo de botar o anel pra rolo, não. Vai lá, pede, pode jogar. Rapaz. Aí meu Pedrinho agora transforma no Nicole Ball. Não. Tô achando que... A rogada não é cantada. Não vai não, pô. Vai fazer pior, eu acho. Faria alguma cagada, provavelmente. Eu já vou começar a vermelha. A sorte, que eu acho que ele não tem cinco manos ainda, coloridas, né? Duas vermelhas. Ixi. Ah, vou botar aqui o marcadorzinho aqui. Aí tô girando aqui. Três. Quatro. Cinco. Seis. Eita, caralho. Latiles. Eita, caralho. E os caras me focando. Isso que eu... Caralho. É com o bíerum, ninguém tá ligado lá. Latiles não, isso aí é uma atarca. É o que o Spell Table tá falando. Caraca, moleque. Como é que vai pegar do meu? Oi? O Spell Table tá cansado hoje. O meu que é de uma atarca. Isso aí não é latiles não. É uma atarca, é isso. É uma atarca. O que vale é o que tá no Spell Table. Exatamente. Eu vou... Eu vou remover o marcador aqui. Tô virando aqui e vou comprar uma carta, tá? Tá. A parte de quem? 6-6. Quando outro dragão entra em campo de batalha sob seu controle e cria um dragãozinho 5-5, paga dois dragões que você controla a mais ou mais até o final do turno. Ok, ok. Combate. Ixi. Combate. Combate. Esse... Esse dado aí é o quê? Qual, esse quê? Não, o dado azul. É aqui? É com o caça na mão. Ah, tá. Combate. Combate. É o seu. Tá indo aí, ó. Ixi. Tcharam. Tcharam. Chamou. Chamou na violência gratuita. Não tenho nada que eu possa fazer, além de chorar. Então, quanto que eu levo aí? Ainda não inventaram uma mana vermelha previne todo o dano? Deveriam. É quanto, por favor? Dez. Dez. Não tem desconto? Não tem aqui, não. Não. Pode descontar dos 150 do Mulligan lá. É. Não, era 50, não era? 150. Você tem que decidir aí, bicho. Passa aí. Eu vou virar o Springleaf Drum pra virar Mag, tá? E gerar uma mana. Então, agora eu tenho dois tesouros. Uma mais uma. Parabéns. Um, dois Kikus. Com essa mana e mais duas, eu vou gerar um dois, dois Shapeshifter com Changeling, que também é um anão. Justamente por causa do Nesklob. Ele é um Changeling. É diferente. É. Também. Ele é um anão. Ele é um anão. É um fractius. É um demônio. Ele é tudo. Ele não é só um anão. É um gato, inclusive. Inclusive, ele é um gigante. Ele é um anão gigante. Isso não faz o menor sentido, tá? Ele é um dois, dois. Anão gigante é osso, velho. Anão gigante, cara. Olha, pô, moleque, na moral, não tem como. Não tem como levar esse jogo a sério. Eu vou pagar duas pra fazer um Sinete Arcano. Por que não? Tá na mão? Sinete Marcano. Um Sinete Marcano. Feito isso, eu passo. Pô, agora eu comecei a ficar com mais medo do deck de Dragona do que o deck da Magda, na moral. Não vem com essa, não, Pedro. Não vem com essa, não. Acabou de largar 10 de dano na cara do amigo Nelson ali. Como quem não quer nada, né? Mas são dois bichos só. Só. Um, dois, três, quatro. Eu tô com mais medo desse encantamento que do seu... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou jogar o único bicho do deck que não é um anjo. Dignatário e corno de pedra. Como ele é um corno, como ele é um corno, ele também vai pro céu. Então, por isso que eu tô no meio do deck do céu. Faz sentido. Faz sentido. Dando um alvo no Pedrinho. Dando menos da Minato, brincando, dando um alvo no Pedrinho. Você não bate dois turnos seguidos. Ah, é? Lindo. Ele é a mãe demais. Caralho, é sério? Ele esquipa dois turnos, assim? Sim. Quando ele entra no campo de batalha, o oponente alvo não pula a sua próxima fase de combate. Caralho, pica, pica. Então ele ficou, Pedrinho, brincou. Não, pô, humilde, humilde, humilde. O cara podia ter quebrado o encantamento, destruído os dinossauros, os dragões. Podia ter feito os aralhados. Mas não, pô. Só pula aí, joga o teu jogo, pula aí dois turnos de ataque e é nóis, pô. Humilde, humilde. Aí. Com certeza é um anjo. Nunca um corno foi tão exaltado assim na vida. Jogou muito, Emerson, jogou muito. Parabéns. Boa, obrigado, obrigado. Pode ir, Tiago. Eu tava resolvendo o combo. Como é que é? Aí ele vai combar. Calma aí, rapaziada. Calma aí, calma aí. Vamos lá, vamos lá, ó. Ó, drought. Tem que resolver o problema de cada vez. Mas o control isn't on mountain, tá. Vou fazer um sulfur falls. Ele, ele tem que comprar uma talha virada, menos que eu controle uma montanha ou uma ilha. Eu controlo os dois. Ah, vou ativar o Senhor dos Anéis aqui, né? Vou dar uma ativada no anel. Comprar uma cartinha. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Poderia fazer o sauro agora? Poderia. Mas não sei se é uma boa. Porra, esse cara é legal. Esse cara é legal. Será que eu quero fazer esse cara agora? Ou eu quero fazer isso aqui, ó? Putz, cara. Só atender aqui a campanha aqui rapidinho, um minuto. Vai lá, vai lá, vai lá. Esse aqui me custa quatro. Nossa, isso aqui é legal. Cinco, seis, sete, tá. Acho que eu não vou fazer esse cara aqui agora não, então. Acho que eu vou jogar. Vou jogar no, no... Como é que fala o nome? Vou jogar no controle aqui, hein, rapaziada. Vou jogar no controle. Esperar o pé desenvoltar, então. Estou com seis manas. O partido do próximo turno começa a perder vida por causa do, do anel. Ah, quer saber? Eu, eu, eu vou fazer esse cara aqui. Vou fazer esse cara aqui. É isso. É isso aí, é. É, vou fazer esse cara aqui. Deixar esse terreno aqui em pé. E vou fazer o Witch King of Angmar. Também não vou ficar só assistindo o jogo, não, mano. Pô, tem que jogar. Isso aí, Thiago. Isso aí, eu sei. Eu achei. Witch King of Angmar é o... É o... Rei bruxo de Angmar, né. É a custo cinco, cinco, três, voar. Toda vez que uma ou mais criaturas causam dano de combate a mim, cada oponente sacrifica uma criatura que causou dano de combate a mim nesse turno. E o anel me tenta. E eu posso descartar uma carta e ele ganha indestrutível até o final do turno e eu viro ele. É basicamente isso. Pode jogar ou pede. Beleza. Vou só virar aqui. Negócio de ficar só olhando os outros jogar, mano. Vamos pra cima! Vamos pra cima! Bora, Bill! Bora, Bill! Deve ser veras interessantes isso aqui. Pra quem? Pra quem? Pra quem? Ah, eu curti. É só sentar aqui na cadeira, peraí. Tá, primeiro. Primeiramente. Gerando aqui uma... Vou pensar aqui. Uma aqui. Duas aqui. Uma pedrinha de fellow war. Pedrinha. Pedrinha, pedrinha. Aí. Tô gerando uma. É... Uma verde aqui. Outra verde aqui. E tô baixando aqui um... Ant Restoration. Restauração dos Ents. Eu vou... Vou sacrificar um terreno. Tá. Vou ficar um Pantano aqui. E vou pegar três terrenos básicos. Caramba! Tá, isso é bom. E colocá-los no campo de batalha virados. Vamos cantar aqui. Ah... Você é muito bom nesse deck, né? Uhum. O bagulho ainda é mais instantâneo, cara. Que bagulho roubado. O planeta existe. Montanhazinha. Fazendo isso no passe. Uma ilha. Como que eu vou embaralhar aqui o jogo? Só pra arrumar aqui. Não, acho que ele tá fazendo na main phase. Na main, na main. Eu não tava tudo virado na... Na face. Ele virou pra fazer a Laffleys. Laffleys! Laffleys! Entendeu? Laffleys! E cara aí? Calma aí que o pessoal tá falando que o código do Planinauta não tá funcionando lá na liga. Pera aí, pera aí. Azedo. É... Tem três cartas na mão. Pera aí. Não posso atacar. O que que eu vou fazer aqui? Vou passar. Eita. Feito o jogo. Antep. Gives from. Vamos lá. Eita. Eu vou tapar um Masked Wood Nexus pagando 3, para herar outro token, 2 bar 2 e mais uma criança dessa aqui, você vai gerar para gerar mano, vai ficar nessa punhetação aí, tudo bem? É, basicamente. Como é que é? É, vou gerar mano, virar, vou desvirar, vou virar, vou desvirar, vai ficar nessa punhetação aí, entendeu? A minha mão não está muito agradável, digamos assim, para me ajudar. Todo mundo tem bloqueador aí, né? Em teoria, na prática também. Eu vou só virar a Magda usando o Springleaf Drum, para gerar mais um tesouro, então eu tenho 3 e eu vou passar. Boa. Devagarzinho. Desviram, compro, uma planície. Eu subi na minator para 5. Comprar uma carta. Ê, que beleza. Volto uma carta para o topo. E até medo. Calma, você descartou essa menina por causa de quê? Não descartei não, eu subi, a minator, comprei uma carta e voltei uma para o topo. Não, mas por que a Gisela está no cemitério? Era o descarte que fizeram daí, do Nicol Bolas. Ah tá, viajei, nem tinha visto. Eu estou aqui, pô, tá dando isso com medo. Eu subi agora, mano. Tá 2 horas já no cemitério, coitada de Gisela, eu subi agora. Ih, eu passei, pode ir. Ih, é o Controla, ish? Que medo, hein? Que medo, hein? Manutenção aqui, eu vou tomar um de dano no anel. Ui, é... Parada, hein? Comprar minha cartinha do turno. E a cartinha extra do anel, não? Não, a cart... Não, a cartinha extra eu só compro quando eu ativo ele, que no caso vai ser agora. Vou virar ele, botar o marcador e comprar duas. Caralho, eu tinha esquecido como essa carta é boa, velho. É boa, hein? Caralho, essa carta é tipo uma máquina. Eu estava com três cartas na mão, agora eu estou com seis. Cinco? Não, seis, porque eu comprei a do turno. Não é nada, é a do turno também. Voltei, esqueci. Desculpa aí. Caralho. Tá. Eu tenho assim tudo de mana aqui. Eu vou fazer o... Fazer o tem no turno. Entra virada, é um caminho da ancestralidade. Path of Ancestry. Eu adiciono uma mana de qualquer cor do meu comandante. E quando eu conjuro uma carta que compartilha o tipo de criatura do comandante, eu dou evidência 1. E eu vou pagar 2. Vou pagar 2 aqui. E vou fazer um... Não vou fazer isso agora. Vou fazer isso agora. Porque toda vez que eu olho uma carta mais que instantânea, eu penso... Pô, não vou fazer agora, né? Mas vou fazer. Vou fazer o Free of Possibility. Como custo adicional, eu descarto uma carta e compro duas. Eu vou descartar o Grima. Saruman Footman. E aí vou comprar duas cartas. Um, dois. Saruman Footman. Pô, ainda bem que eu fiz isso. Ainda bem que eu fiz isso. Porque finalmente, lá no turno 525, veio o... O Ramp, ó. Que beleza. Fazer três manas lanterna cromática. Que não é desse deck. É do deck, acho que... De comida. Mas... Quem se importa, né? É a de Senhor dos Anéis. Isso que importa. Ó, no meu Spell Table, pegou como o Talismã da Criatividade. O meu pegou como o Sol Imortal. Por mim, eu prefiro que seja o Sol Imortal. Aqui vem aquela carta de assinatura lá, que não é nada. Nossa, agora veio o Talismã da Criatividade também. Bem, é isso, gente. Eu tô passando. Beleza, virando. É o Cormatic Lantern. Último turno que o Pad não pode atacar, hein? Um Ash Barrens. Por enquanto. Aí, comba. Aí, depois... O Pé está desesperado. Pô, Pé, tu tem que ter criatividade aí nesse deck, pô. Tem que ter jeito de dar dano sem ter que atacar, pô. Mas ele tem... Como é que chama aquele dragão lá que entra... Eu sei, tô removendo aqui. Tô dando um draw. Sei lá como é que tem um bagulho com... Outro encantamento quando entra dragão dá dano também, não é? É, também tem isso. Tem o terror dos picos, né? É, exatamente. O terror das picas. Opa! Opa! O louco! É anel, é pica. Tá complicado. Uma vermelha. Não encolou. Tem uma outra. positiva. Eu não joguei de buracos, imagina. Meu Deus. Aí, a gente tem que fazer uma mesa... Uma mesa de quinta série, tá ligado? Xana, buracos, peru... Vou pegar um dragão aqui no... Xana. Tem que ter a Xana também. Tem a Xana, buracos, peru, o que mais? Fala, maluco, chato. Bom dia, meu querido. Obrigado pelos dois meses. Vai ser um jogo foda isso aí. O tio. Ô, Thiago. Criança de Alara, tem que estar. Criança de Alara? É, porque se você tem a... Tem isso, cara. O peru. Se você tem o peru, tem a Xana e o buracos, juntar tudo, dá a tio de uma pra Alara, hein? Entendi. Entendi. Por um minuto eu fiquei assustado. Eu também. Por um minuto. Meu Deus, cara. Tá, pera aí, cara. Daqui a pouco a gente vai descobrir o nome do Emerson lá na lista do Epstein. Olá, ele. Revelando aí, dragãozinho. Eu busquei. Que isso? Do nada? Não. Aqui, ó. Tem a... Triunfo de Sarcan. Ah, tá. Mas qual a... Não, mas o... Não, mas o combo... É, eu tô vendo. Eu tô vendo isso. Tá aqui o... Pelo amor de Deus. Vocês estão falando muito, cara. O mais humilde daqui, pô, bate na vó, tá maluco. Eu, hein? Não tem ninguém aqui... Não tem ninguém aqui... Como é que fala? É inocente, não, nessa mesa, não, pô. Não tem mais bobo no futebol, hein? Não tem mais bobo no Commander, não, pô. Tu fez o... O terror dos picos vai pra tua mão, no caso? Vai pra minha mão. O bagulho do Sarcan é o quê? É uma mágica... É um feitiço. É um mágica interessante. Procura um card de dragão. Ah, tá. Revela e coloca na sua mão. Aí tu pegou o terror dos picos. E agora a gente tomou no cu. Agora a gente tem um turno. Eu nunca lembro de criar o terror dos picos. Eu não controlo. Porra. Porra. Bom, poder em qualquer alma. Esse é o único dragão que eu quero ainda, que eu não tenho. Uma vermelha. Duas vermelhas. Ocaciu. Três. Quatro. Cinco. Terro dos picos. Terro das picas. E pode ir. Cara, não passe. Ixi. É o Path to Exile. Isso aí que eu tô vermelho, hein, viado? Eu não queria gastar isso agora, mas eu vou. Preciso. Três manos aqui, incluindo uma vermelha, pra fazer uma distorção que eu acho que não tem. Eu acho que... Warp. Path to Exile vermelho. Exatamente. Ele volta o dragão, mas é isso pior. Isso não é o problema, né? Faz a boa, Pad. Embaralha o dragão e revela o dragão novamente, só pra gente ter um entretenimento de qualidade. Vai ser isso? Vai ser isso? Vai ser no terror dos picos mesmo. Vai, garoto. Eu acredito, hein? Entretenimento de qualidade, hein? Última vez que eu tomei um Caos Warp, eu tomei na Musa Nascida da Semente, embaralhei o deck e meu opoente cortou, que isso foi ao vivo, não foi no Spell Table. E eu revelei a Musa Nascida da Semente do topo. Juro pra vocês. Eu quero ver se... Tem coisa pior. Porra! Caraca, já passou. Vai revelar um terreninho aí, pra poder ajudar o amigo aí a dar uma rampada. Tem grande chance. Brother, né? Foi brother. Foi brother, foi brother. É agora, hein? É agora, hein? Tá querendo ir pra mesa já, tu já viu, né? Já tá querendo ir pra mesa, eu vi. E? Aí, ó. Meu Deus, que que é isso? Beleza! Essas... Não, custo 12, 4,4, 4,4. A cada criatura que você controla tem vigilância, se for branca, é que se for o Fezul, Life Link Preto, Iniciativa Vermelho e Atropelar, se for Verde. Jesus Cristo. Tá, no momento, então, você tem um bicho vermelho que tem... Iniciativa, né? Uhum. E o Vermelho, Azul e Preto, ele tem Life Link, Iniciativa e Hexproof. Beleza. E Atropelar. Ah, não, Atropelar, se for Verde. É, pô, porra, aí tu... Ah, mas a gente bota Verde ali também, daqui a pouco. Daqui a pouco tu bota Verde ali. É, assim... Nesse atual estado da mesa, não é que ele é pior do que o Terror dos Picos. Terror dos Picos, ele ia ser pior porque você não ia precisar bater pra poder matar a gente. Mas, não é como se fosse... Também não resolveu muito. É, não é como se fosse assim, nossa, trocou, né? Um bicho por um terreno, né? Untap. Keep Draw. Fazendo uma montanha do turno. Uhum. Eu vou pagar... Uhum. Eu vou virar meu Masked World Nexus, pagando três, pra gerar mais um... Ah, não. Mais um 2-2, aqui. Com isso, eu vou mover pra combate. Ok. Se os senhores permitem. Permitido, permitido. Permitam não. Eu tô mandando... 6, aí... 3, 2-2 no Emerson. 3, 2-2? Calma, eu... Eu vou pirando ele. Calma, calma, calma. Os bicho tem ímpeto? Perdão. Ah, tá. Não, só pra confirmar. Não, tá certo. São dois... Eu tô bloqueando um. Meu um, quatro. E tô levando dois. Com eles virando, eu vou pra cinco tesouros. E como foi de arrasta? Acho que não. O bicho dele é um barra quatro. É um barra quatro. Ah, é um barra quatro. Então, não foi de arrasta. O seu tá 3, 2, né? Os seus... Tá 2, 3, 2, porque são anões, perfeitamente. Um, dois, três, dois... Não foi... Na verdade, foi três de dano. O... Esse é o outro aí. Tá vendo? Isso. Eu vou... Gastar dois, cinco tesouros, obviamente. Ativar a Magda. Buscar... Pra ativar a Magda. E buscar o... Agora sim. O Clock of Omens. Com ele eu posso tapar dois artefatos... E virar o outro artefato. E desvirar o outro artefato. Qual que é o combo disso mesmo? Mano, é ficha infinita. Eu preciso de mais uma peça Pra conseguir fazer ele, na verdade. Pra conseguir fazer o combo. Tem várias formas de fazer o combo. Tem com Terror dos Picos. Tem... Tem... Uma outra... Aqui eu uso, vai usar... Uma cartinha bobinha, mas que dá... Dano... Quando entra artefatos... Vai dar dano em vocês. Voltei. Qual foi a maldade que ele fez? Ele buscou o... Fiz a segunda peça do... 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 Eu vou... Ah... Virar... O Spring of Omens. Pra virar a Magda. Pra fazer... Mais um tesouro. Se não me tirar... Se não me tirar... Eu mato ele no próximo turno. Carai... Pra ele não combar. Pra ele não combar. Será que mata? Não... Não é legal da sua parte. Tô total certeza. Não gostei. Não gostei. Dito isso... Você dá total certeza mesmo, Pedrinho? Tô. Eu posso. Eu não vou nem brincar o dignatário. Só contando aqui. Seis... Dez... Catorze... Vinte e quatro... Fala, Cassião! Boa tarde, meu querido! Trinta de dano. Pelo menos. Meu Deus. Pô. Não me parece um legal. Ah, parece. Parece muito legal. Olha... Eu passo. Eu tô jogando com deck que é caótico. Eu quero ver o caos. Então... Passou? Passei. Não garanto nada no meu turno. É isso. Ah, eu esqueci de uma coisa aqui. Que é o token aqui, tá? Do dragão. Ah, é? Porque... Entrou o dragão. Entrou dois, na verdade, né? Entrou o... O terror dos picos e a... Jovem... Creus aí, né? Tô fazendo um... Agora é mais do que certeza. Tanto o ar o arcano. Vou subir no minator pra seis. Compro uma carta. Volto uma carta pro topo. Pode, Thiago. Ah, meteu... Meteu o modo controle aí. Caralho. Tu quer ver o que vai acontecer, né? Também. É, vou tomar dois de dano aqui do anel. Comprar uma carta. Fazer uma mana. E olha que beleza, hein? Ó, ó, ó. Pagando uma mana aqui. Só o ring. Só o ring turno 30. Porra, moleque. Chegou cedo, pô. Chegou cedo, né? Pra amanhã. Cara, eu vou meter o louco aqui, tá? Vou meter o louco. Eu vou... Deixa o Pedrinho tirar ele primeiro, Thiago. Aí você mete o louco depois. Pô, cara. Cara, senão o cara comba. Alguém multa o Emerson aí, por favor. Deixa o Pedrinho tirar ele primeiro, e aí depois você mete o louco. Eu tô fazendo a mesma coisa aqui. Eu só quero o meu tipo de Pedrinho tirar. Sabe qual o problema? Ó, o Pedrinho tem 40 de vida, cara. Não, tudo bem. Tipo, vai demorar muito pro jogo acampar, eu acho. Não vai. Você prefere acabar agora com o combo? Eu prefiro a gente se matar na porrada. Leva 50 turno. Aí, tá vendo? Ô, Elcio, se defende aí, cara. Tô tentando te ajudar. Acho que o cara... Não, filho. Combo, combo, é mais um tipo de palavra. Exato. Infelizmente, chegando nesse ponto aqui, eu tenho que ir, né? Nem você consegue se defender mais, né? Não tem defesa. Cara, deixa ele matar. Eu nem cliquei o digno atado por causa disso, hein? Pô, ah, Rebao, então eu vou chamar o cara. O pai da maldade. O tinhoso. O... Saurão. O Saurão da Massa, ó. Aí, ó. Pedrinho, faz a boa. 50 de dano na cara do combo, do safado. 2, 3. Uma vermelha. Uma azul e uma preta. E aí, vou trazer o Saurão, senhor sombrio. Ele tem salvaguarda, né? Pra dar alvo nele com habilidade ou com uma mágica, tem que sacrificar um artefato ou uma criatura lendária. Toda vez que o oponente conjurar uma mágica, eu arregimento o Orc 1. Toda vez que um exército que eu controlo causa dano de combate a um jogador, o anel dá a tentada em mim. E toda vez que o anel dá a tentada em mim, eu posso descartar minha mão. Se eu fizer isso, eu compro 4 cartas. Eu tô com 4 manas em pé e 3 na mão. E acho que é isso. Eu não vou nem ativar o anel agora, não. Vai lá, Pedrinho. Faz o seu nome. Passou? Calma aí, deixa eu pensar aqui. Vou fazer o seguinte. Pô, Emerson, tu vai lutar essa mina à toa na volta? Não. Ela não é pra ter menos 6, esquece. Então tá bom. Vou confiar em tu, hein, canalha. Óbvio. Sério, é só mais um minuto. Não, vou te bater com o Rei Bruxo pra gente começar a diminuir a vida também, né? Senão, porra, esse jogo aqui vai até 2 horas e todo mundo quer almoçar, né? Rei Bruxo, ele tem alcance? Ele é voar, 5 barra 3 voar. Em mim? Em tu, pô. Tu falou que não vai lutar a mina à toa. Tô confiando na tua palavra, de jogador de comando. Ok. E é isso, tô passando. A pessoa que edita o vídeo pensando, comba logo, comba logo. É, comba, droga. Vai, Pedrinho, agora é contigo. Uma bela floresta. Eu acredito que o Elcio tem a carta na manga. Vou fazer uma manga na carta. Manga na carta, exato. A manga na carta começou. Fazer só aqui agora. Vai aí que na volta o caos vai reinar, hein? Só pra fazer uma conta aqui, rapidamente. Iiii, que parada dessa de fazer conta, irmão. Não tava certo, porra? Mas tá certo. Tá pra dar a conta se mata só eu ou mais alguém. Ai, o povo chora. Uma vermelha. Caralho, se foi isso mesmo, moleque. Na moral. Como que eu vou... Três. Mais umazinha aqui agora. Só tem que ir... Isso. Uma verde aqui. Seis maninhas. Mirim. Ai, pelo amor de Deus. Beleza, bro. Ó, aí sim. Você conjurou a mágica. Vou amassar um orc aqui, beleza? Tá. Aí gerou mais um dragão aqui. Aí sim, hein. Agora, vou apagar. Uma mana verde aqui. Estou baixando um Earthquake Dragon. Opa! Eita, porra! Agora, isso é que são dois dragões aqui. São dois, eu fiquei. Mais dois dragão aí. Não, mas é só no Tolkien. É no Tolkien. Só mais um. Ele não faz nada quando entra em campo de batalha, não, né? Hum, não. Só bate. Não, é. E aí, Emerson, gostou? Emerson. Gostei, vai. Vai, viu? Não se entendia. Aí entrou um, dois, três, quatro. Porra, não devia ter batido no Emerson. Devia ter ficado com o meu picho pra bloquear. Bate. O que é isso? Quatro tokens, marcadores aqui. Eu vou sacrificar um aqui. Vou virar. Comprar uma carta. Comprar uma carta. Ô, Cláudio, assim que acabar essa mesa, tu me lembra de responder isso aí, que isso aí é bem legal, cara. Isso aí é bem legal. Vou responder isso aí assim que acabar essa mesa aqui, beleza? Combate. 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 Quem será que ele vai atacar? Você tem alguma coisa que voa aí, ou...? Eu? Ó, vamos lá. Ninguém tem nada que voa. É isso. É só virar. Infelizmente, essa criança aqui não tem... Ah, não fez... Não fez... Não está, não é instantâneo. Ó, tem forma de transformar isso em instantâneo. Ah, tu fez duas mágicas, né? Então, eu regimentei orcs aí. Tô com orc 2-2 aqui. Vamos lá. Aqui vai 20 ali no coisa, 26 ali no call. Caralho, ele vai bater certinho, né? Aí toma remoção em um, a outra fica vivo e combina a volta. Deixa eu te avisar, deixa eu te avisar. Não faz graça de vir pro meu lado, que você vai perder os bichos tudo. Caralho, tomou. Duvido, duvido. Rapaz. E o resto não é, meu. Ó, tô pagando um. Calma, 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 calma. Você não vai matar o Conos. Não, não vai te matar mais, porque fez graça. Tô pagando um, sacrificando, vou comprar uma carta. Opa, milagre. Pago uma mana, todas as criaturas pro fundo. É do jogador alvo ou é da mesa? Tudo. Mesa. Tô pagando uma branca aqui. Eita. E duas aqui. Eita. Passagem fantasmal. Que porra é essa? O que que isso faz? Remove, dá um phase out nas minhas criaturas. Pronto. Caralho. Ah, você, porra, vocês são... Vocês são... Não, calma aí, calma aí, calma aí. Isso é uma instantânea? Isso daqui, o dele é uma instantânea. Anula isso aí, Thiago. Claro que eu vou anular, porra. Vou pagar o aqui, ó. Anula isso, você vai morrer. Sua song. Ah, tá boa, menino. Tá tudo pro fundo disso aí. O melhor é que a gente já sabe que o Elston tem o TNT ganho. Não, não ganho, eu acho. Ah, pelo amor de Deus, Elston. Eu vou perder os tokens. Vai perder os tokens. Ah, verdade. Eu tô conseguindo a mão desde o começo do jogo, segurando, só pra controlar os dois. Tira uma dúvida, Emerson. Se ele não te bate pra letal, só te dá uma porrada, se a gente deixa 10 com vida, tu ia dar isso aí ou não? Não, não era pra bater em mim, era pra virar no cara pra matar mesmo. Pô, mas é porque, caraca, convenhamos, né? O cara tem um poderinho de matar dois, ou matar dois na mesa. Ele ia atacar só um. Acho que é certo. Exato, exato, é isso aí. Tu queria que ele me matasse, né? Tá, você é uns 500. Calma, vamos lá. Resolveu, então tem que botar todos os bichos no fundo, é isso? No fundo, exatamente. Nos tokens. Onde arrasta. É, só as criaturas. E a Magda, que é comandante, não vai pro fundo. Eu vou jogar o Sauron pra minha zona de comando, mano. Exatamente isso. O Witch King vai pro fundo e o exército do Orc vai pro caralho. Pedrinho, quando eu avisar, me escuta, eu falei isso de cada vez. Pô, essa foi a sequência bonita. Mec, eu tô guardando, eu tô guardando o... Anula o macaralhado. Anula desde o começo do jogo. Ele veio na mão inicial. Falei, pô, isso aqui vai ser na hora certa. Eu tô com términos aqui desde o começo. Ó, Tomás, deixa aqui. Cara, vira a volta boa agora, hein? É isso, gostei, gostei. Claramente nenhum inocente, né? Eu falei, eu falei. Não tem mais bobo no Commander, irmão. Não tem inocentes nessa mesa, tá ligado? A imersão tá ali só de bobeira, cara. Passando com as manas abertas o tempo todo, o tempo todo. Eu vou provavelmente me arrepender disso. Vou pagar três aqui pra fazer um... Apreender os espólios. É um feitiço. Como custo adicional, eu descarto um card. Eu vou descartar um reiterar. Compro dois cards. Bambanha, ele é reiterante mais um. Porra, ele com uma de manifinita também. Esse aí é o... Ah, tá, não. Tá, beleza? Aham. Beleza. Eu vou pagar... Ô, Tiara. Ah? O que é... O que é mais louco? Ah. Se o Pedrinho tivesse virado e batido tudo no colho, ele ia matar. Eu com certeza ia comprar o Terminus. Eu não ia usar o Terminus e ia deixar ele na minha mão. E aí ele matava no dois da volta. Não, porque você ia ficar brincando. É, duvido, duvido. Não, eu... Mano, a coisa mais fácil era você tirar aquele 1-4. 1-4, velho. Com o Terror do Espirro. Eu teria que pegar ele. Eu não tinha ele agora aqui, né? Você tava me mandando pra castar o Tiamat, meu filho. Mas eu não queria castar o Tiamat agora. É, não... Eu acho que o Pedrinho fez a jogada certa, eu acho. Eu teria feito a mesma coisa. Eu tinha que tirar a chance do cara que tava combando, eu tinha a chance de tirar o cara que tava me travando. É, eu faria a mesma coisa também. Eu acho que a jogou certo. É. Tipo assim, o Thiago tinha bloco. E fora que ele ainda tinha proteçãozinha ali também. Então, tipo assim, se desse ruim ele ainda conseguia se proteger. É porque, pô, todo mundo tinha a resposta. Esse que é o problema. E aí, eu tô fazendo duas. Eita, o que que é isso? Pra baixar um Liquid Metal Coating. Eu viro ele pra transformar qualquer permanente em artefato. Até o fim do turno. E... Pô, pior que o único deck podia ter um bagulho lá que quebra todos os artefatos são meus e eu não tenho. Pra fazer mais um Sete Anões. E com o Spring Lift Drone, eu tô virando ele. Não, eu nem precisava fazer isso. Eu ia falar, você vai... Vocês me permitem não fazer? Aham, pode voltar, pô. Tu esqueceu que a Magna não tá na mesa, né? A Magna não tá na mesa. Feito isso, eu passo. Girando. Errei foi moleque. Acontece, acontece. Acontece, acontece. Tá tudo bem, tá tudo certo. Tô fazendo um... Tentei de field. Subi na minha Minaton pra Sete. Nós tem palavra. Nós tem palavra. Mas também, né? Tu vai... Vai juntar ela agora pra quê, exatamente, né? Volto uma carta pro topo. Vai saber, né? Vai saber, né? Ah, não, dava pra tu roubar todos os artefatos do Elcio, né? Caraca, ia ser engraçado. Para de dar ideia, velho. Não, não, olha só. Eu super tentaria convencê-lo disso se a gente estivesse numa mesa presencial. Como a gente tá pelo spell table, cara... Não, eu não vou fazer isso. É, na moral, com todo respeito. Pode ir. Pode ir. Linvala. Calma, tu joga uma Linvala e fala pode ir? Como assim? 3-3 voar. No começo do combate no seu turno, se você tiver uma festa completa, uma pare completa aí, você escolhe um não lente permanente com o peito de controla. Até o final do turno ele não pode atacar ou bloquear. E habilidades ativadas não podem ser ativadas. Se sacrificar ela, você escolhe Rex por Vendor Estrutivo e Criatura que você gosta de ver. Ah, beleza. Posso ir? Pode. Vou dervirar. Dervirei aqui. Vou tomar 2 de dano. Vou morrer pro anel. 1, 2. Vou comprar a cartinha do turno. Porra, essa carta é muito maneira. Vou segurar ela aqui. Vou ativar o anel. Comprar 3 cartas. 1, 2. Eu te antife. Caralho, o que isso faz? Se você fosse comprar uma carta além da inicial, você não compra. Quem compra é eu. Então tu compra 3, é isso? É, é. Eu compro 3, você não compra nada. Tá bom, então vou botar de volta aqui. Uma. Na ordem. Com as. 3. Obrigado, tchau. De nada. Não gostei disso não, mas como eu não quero mudar a minha jogada desse turno. Eu vou pagar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 manas. Vou pagar 7 manas. Uma delas é o Path of Ancestry. Pra fazer o Balrog de Moria. Ele é um avatar. O meu comandante é um avatar. Eu vou dar a evidenciação que eu esqueci de dar no último turno. Balrog de Moria. Caralho, isso é maneiro. Balrog de Moria. Eu vou pro combate. Tô batendo 8 no pé de que tá com muita vida. É isso, por quê? Porque tá com muita vida, porra. Caraca, não fiz nada, velho. Pergunta por quê, velho. É, ué. É, porra. E tô passando. Porra. Essa daí me ferrou, hein, Emerson. Precisava de comprar a carta, eu tava com pouca. Tá bom. Ok. Final do turno. Aqui é um terreninho. Virando aqui. Agora vamos aqui pros... Pras matemáticas aqui agora. Ah, pra você fazer a Tia Mate e o Terror dos Picos. Tá. Fica tranquilo que dá. Agora. É, porque se é certa, a Tia Mate agora, busca os dragão que foi no fundo tudo, desce o Terror dos Picos e depois mata todo mundo com isso. Fica parar de dar ideia errada, cara. Pelo amor de Deus. Eu tô falando realmente... É o óbvio. É o óbvio que ele faria, entendeu? Tipo... Eu, hein. Pelo amor de Deus, cara. Para de dar ideia errada, cara. Tia Mate. Tia Mate. Vai lá buscar seus dragões. Cinco dragõezinhos foram passear. Tia Mate. Isso. É pra mão, pelo menos, né? Caraca, mas a Tia Mate tem ímpeto, né? Meu Deus. Exatamente isso. Tem ímpeto aqui. Tu nem usou a habilidade do encantamento, né, jovem? Não, o encantamento só foi pra backup. Não. O encantamento do Pad. Qual que é o nome mesmo? É o Gimiles Reckless. Ah, pior que eu nem lutei. É porque não ia dar pra lutar. O site é criatura 8x8, é agora. Naquela lá. Agora dá pra lutar, hein. Não com a minha. Não com a minha. Ah, é 8. É verdade. É 8. Ah, então... Tia Mate é 7. Eita, quase... Aí, ó. O Emerson tá cantando a jogada só pra poder anular depois. É isso. Canalho. Canalho. Apenas isso. Nada, véi. Tô de boa. Ó, só lembrando, tá? O... O... O Balrog, quando ele morre, eu posso exilar ele. E aí, se eu fizer isso, eu posso exilar até uma criatura... É... Pra cada oponente, eu posso exilar uma criatura que ele controla. Quando ele muere. Pegou o terror das picas? Foi o primeiro, né? Com certeza. Mirim. Mirim. Cara, que ainda sobrou... Ainda sobrou isso tudo de mana aí pra tu fazer, mano. É, ué. Foi o que eu falei. As contas é terror dos picos... É... Já mate, terror dos picos. Se sobrar uma mana, ele faz um... É... O 8 Quaker. E dá 20 de dano na cara do... Tem que fazer mirim primeiro. Não. Não, tem que fazer mirim primeiro, é mesmo. Nesse caso, tem que fazer. Mirim primeiro, pô. Aí... É, nesse caso, tem que fazer mirim primeiro. O cara... O cara buscou praticamente todos os cards que dava na mesa. Era pra fazer aquela jogada agora. Ele teria os dragão, tudo. E eu vou finalizar o jogo, aí... Aham. Aí... Só que ele me forçou a fazer mais cedo. Sim, monstros. Ô, Thiago, você vai curtir. É, mas qualquer dia, bora jogar uma mesa de trintão. Que que é isso? Deck com com comandante, só até 30 reais. O comandante ou o deck todo? Não. Deck todo. Com o comandante. Contando com o comandante, só vale até 30 reais. É, exatamente. Ah. Cara... Sabe qual... Eu animo pra caralho jogar esse tipo de parada. Só que eu preciso de ideias pra montar deck, tá ligado? Porque eu, pô, sou muito... Só esses cinco aí que tu pegou? É só cinco. É só cinco aí que ele pega? Só... Mas só esses cinco. Como assim só, cara? Que isso? Só esses cinco aí que tu pegou, né? Só isso. Só lamento, hein, moço. Nada mais, nada menos. Nada mais, nada menos. Deixa eu fazer uma fotinha aqui pra botar no Instagram. Rapaziada, segue no Instagram aí, hein? Diário Plane Now. Vou postar lá no Instagram agora. Um anel com o meu do solto na mesa hoje. Don't worry. Tem um, dois, três, quatro, cinco manas. Seis manas, né? Tem maninhas e um sonho. Seis manas e um sonho. E aí? Quem vai vir? Quem vai vir junto com a Tiamat? Dá pra fazer o Terror dos Picos e comprar uma carta, velho. Pagar um, compra uma carta. Não, não. O Terror dos Picos tá... Tá cedo pra ele ainda. Você pode fazer nunca, velho. O Emerson tá doido pra você jogar errado. Tá doido pra você jogar errado. Doido pra você cometer uma falha. Doido pra você dar um mole. Né não, Emerson? Não sei de nada, cara. Tudo bom? Tá com seis cartas na mão ou pede? Uhum. Pensa aqui. Pensa aí, jogador. Pensa aí que o Elcio comba na volta. Exatamente. Eu acertar o combo, né? Tem essa. Não, relaxa. Essa parte... Você acerta. E aí, pede? E aí, pede? Ele sabe que a jogada certa dele fazer é o Terror dos Picos. Não adianta ele ficar pensando. E aí, pede? Vai cair no bait do Emerson, pede. O Azul. Agora, hein. Agora, hein. É... Azul. Uma vermelha. Uma verde. Uma verde. E duas aqui. E três aqui. É ela. É ela. É ela. Sentinela. Voar o ar de dois. Toda vez que... Outro dragão que você já tá em campo de batalha, você cria uma cópia dele que não é lendária. Vocês estão travados ou é impressão minha? Não. Aqui tá rolando. Aqui tá normal. O Pedrinho tá travado pra mim. Ih, mexe a mão aí na mesa, Emerson. Você tá mexendo também. Ué. É. Agora o Pedrinho voltou. Agora o Pedrinho voltou. Doidão, 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 doidão. Combate. Combata! Eu tô indo ali no... No Elcio ali. Menino Elcio. Treze de dano. Receba. Vai ativar a habilidade do encantamento, amigo? Não. É o 8, moço. Ué. Isso tem 8. Mas não tá batendo 13? Não. Poder da criatura... Criatura atacante. Se tiver total de poder 8 ou mais, aí ela luta. Não. Toda vez que você ataca, se as criaturas que você controla tiverem o poder 8 ou maior, a criatura alvo atacante que você controla, luta contra uma criatura que você não controla. Pô, ele faz toda a diferença. Ah, vamos voltar, né? Fica quieto. Vamos lutar. Qualquer criatura? Qualquer criatura. Pode ser uma Limvala, pode ser um... Um bicho ali... Pode ser um Balrog? Olha, eu... Eu não aconselho lutar com o meu Balrog porque ele vai perder o bicho dele à toa. Porque o meu Balrog é um 8 ou 8, tá ligado? O dois bichos, ele morre pro Balrog. Então, eu... Eu aconselho lutar com o Balrog. Vai que ele perder, vamos saber. É, mas se ele quiser também, né? Então, vou lutar contra o Limvala. Vai lutar contra ela? Eu tô sacrificando a Nidestrutiva. Boa. Tá bom. Boa. E... 3 aí no... 3 e no Cole. Eu posso bloquear com um... 7 anão, corre? Só se tu fizer ele voar. Só se tu jogar o anão pra cima. É, o anão tenta pular, mas não alcança. Mas se fosse o anão gigante? É, se fosse o anão gigante dragão, quem sabe, né? Esqueci desse pequeno detalhe. Qual foi, cara? Qual foi, cara? Pequeno detalhe é foda. Daí é foda. 3 para 13. Eu acho que 13 de vida pra quem comba ainda é muita vida, mano. Caralho. Na moral. Caralho. É vida pra burro. Vida pra burro. Caraca, eu tô... A gente tá quase uma hora e meia aqui e eu não consegui fazer um anel me tentar uma vezinha, velho. E eu botei... Não teve aquela hora do Witch King? Não, e eu botei... Oi? A gente tentou, acho, com o Witch King aquela hora, não foi? Não. Você atacou com o Witch King? Não, o bagulho... Ah, é. O Witch King me... Não, mas o Witch King me tenta e o meu comandante me tenta numa coisa específica, tá ligado? Mas tem várias cartas no deck que, tipo assim, quando entra o anel tenta, quando faz... Meu anel tá te tentando aqui. Que isso, jogador? Que isso? Que isso? Como é que você tá, Charlando? É essa hora no sábado. Irmão, tá liberado já. Tá liberado. É isso. A sacanagem tá liberada. Final de semana, rapaz. Sanacad. Passou das 10 da sexta-feira, a sacanagem tá liberada. É isso, Ped? Passou? Agora, rapaziada. Cruza o dedo aí, Emerson. Cruza o dedo pra gente ter mais um turno, Emerson. É, por quê? Só mais um turno. Eu sei que isso aqui é mais um turno, na moralzinha. Um certo cidadão ferrou com a gente, no fundo, né? Tô fazendo uma montanha do turno. Beleza. Eu que voltei a escritura. Tô pagando um... Tô pagando seis pra trazer a Magda novamente. Tem certeza? Beleza. Tô tentando. Magdô. Tô tentando, pelo menos. Eu vou virar o meu Liqui Metal Coaching pra transformar a Magda em artefato até o final do turno. Tá bom. Vai, agora começa a putaria. Roda, roda, vira. Usando o Clock of Womens, eu vou virar, ele diz pra virar dois artefatos, eu vou virar a Magda e o Maskwood Nexus, pra gerar um tesouro. Vai desvirar a Magda. Vai desvirar a Magda. E aí, com cinco minutos virados, né? Vai lá. Vai lá. Com cinco desses, se vocês não me interrompem, se resolvem, eu vou buscar uma cartinha que eu não lembro, nunca lembro. Só quero dizer que a culpa é do Emerson que não deixou comprar mais três cartas do Anel. Se tivesse comprado, tinha a solução aqui no topo. A culpa é do Pedrinho que não comprou o que precisava de comprar. Não matou o que ele precisava de matar. Eu ia matar. Eu não matei. Não, mas ele tentou. Ele tentou. O único que tentou muito matar o Elcio foi o Ped. Foi o único que tentou muito o Emerson. A carta, eu tô achando que é um Reckless Fireweaver. Tá. Você que tirou do... Era só bloquear, ué. Era só não bater em mim, não tinha nada que bloquear. O Reckless Fireweaver. Caralho, mas tu pegou a carta mais demorada pra combar, pô. Pô, mano, artefato. Peraí, 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 peraí. Deixa eu ver o Nexus. Criaturas que você controla e são de todos os tipos. Você não pode buscar ela. Ele é um dragão. Ele é um dragão, pô. Não é. Ele é um dragão? É, porque... Porque ele é... Dentro e fora de jogo, né? Com o Master of the Nexus, ele vira dragão. Ó, criaturas que você controla são de todo tipo. O mesmo vale pras mágicas que você controla e pras criaturas que você possui, mas não estão no campo de batalha. Entendeu? Ah, tá. Eu não tinha lido dessa parte final. Não, beleza. Não, tranquilo. Eu puxo ele e sigo dando, criando tesouros pra matar todo mundo. Cria 30 tesouros e passa, pô. É isso. É muito perigoso. Todo mundo concorda que a culpa foi do Emerson, né? Sim. Quem concorda que a culpa foi do Emerson, levanta a mão aí, Beza. Concorda aí. Cadê? Cadê? Você ganhou por causa do Pedrinho. Levanta a mão aí, Elcio. Ô, Elcio, levanta a mão aí, Elcio. Não, levanta, não. As duas. Pronto. 3 a 1, Emerson. Você foi o culpado. Ah. O que custava... O que custava você morrer, cara? Agradeço pela ajuda aí. Ah, é legal. Por que você não morreu? Você não morreu. Porque ele não ia dar culpa, pô. Ele tinha 34 de dano. Eu tinha 56 de dano pra dar. Eu tinha 26 de dano dele no combo. A Linvala que morreu parava o combo? Acho que não. Vamos lá. Voar. No começo do combate, não era combate. No seu turno. Então, tudo que tem ali não vale nada. Sacrificar a escolha Hexproof e Destrutível. A criatura secundária ganha uma habilidade até o final do turno. Não sei como que ela pararia o combo, mas não... Não parava. É, não é essa que parava. Mas assim, vamos ser honestos, né? Quem poderia parar era isso. Pra parar, tem que quebrar o Clock of Commerce. É. A gente sabia desde o começo do jogo qual que era a proposta da Magda. A gente conseguiu segurar ela durante quase uma hora e meia. E teve bom jogo. E quase que o Elso foi de base, né? Se não fosse o Padzinho não ter acreditado na ameaça do Emerson. Ele poderia, de repente, ter me matado e matado o Elso, enfim. Mas eu não te matava. Não, ele só poderia matar o Elso e passasse. Porque aí, na minha cabeça… Escuta, na minha cabeça, qualquer coisa que eu fizesse, eu ia descartar o que voltava tudo pra baixo. Você ia ter pressão na mesa. Eu sempre te disse nisso. Cuidado com a postura de mesa que, mano… Ele conseguiria matar sobrando um monte de bicho virado, né? Isso, e eu não ia me preocupar com ele. Porque eu ia dar o blink, ia segurar o combate dele. E eu ia começar a me preocupar com o Thiago. E aí, depois que, por exemplo, ah, é um 4, mano, você tira fácil. E aí, eu ficava vulnerável. Eu não tinha remoção, cara. Cara, aquele turno que você pediu pra eu esperar, que eu ia falar… Falei que ia fazer o caos, eu ia dar isso aqui, moleque. Aquela mesa cheia de bicho, eu ia mandar o Call of the Tempest. Custo 8, cascata, cascata. Ele causa dano de combate a cada criatura que meus oponentes controlam, igual o valor de mana das mágicas que eu conjurei esse turno. Instauramos. Instauramos a volta do iniciante ganhar a mesa, hein? Caraca, é verdade! Parabéns, ó. Parabéns. Não, é assim… Agradeço ao Pedrinho por não confiar no que eu falo. Não, mas temos que… Eu vou… Ó, temos que… Ou a um deck estúpido de fácil também, né? É o quê? Agradeço ao Pedrinho. Ou a um deck estúpido de fácil de rodar. É, mas é… A gente, cara, é aquilo. A gente já sabia qual que era a proposta. Todo mundo tem uma… Mesmo que nunca tenha jogado, mas tem uma noção do que é a Magda. Ela não é à toa que ela joga comander competitivo, acho que comander 500 ou 250. Não, ela é CDH também, Tiago. É, também CDH não é. Com pequenos ajustes, ela vai pro CDH também. É, daí ao invés de fazer anões, faz mais baseado em artefato, veículo. É, exatamente. Entendi. E aí tem vários combos. Tem esse aqui, tem com o Terror dos Picos. Por isso que a hora que eu vi a Magda, você não tava, mas eu falei pros meninos, eu falei, pô, eu acho que, dependendo do que o Thiago for, eu vou pegar meu AZ. Porque o meu AZ lida com terreno. Você lembra dele? Ó, mas o Klauser mandou a braba ali no chat também, é verdade. Eu podia não ter anulado a mágica do Ped, e aí ele continuaria com os bichos na mesa, poderia ter matado no turno seguinte, e aí depois eu dava global. É verdade, é verdade. Ele não ia matar, Thiago. Tinha três formas diferentes de segurar os bichos do Pedrinho, era só ele não bater no meio. Não, mas me matava. Não, eu não me ouviu o que eu tô falando. Matava o Cole. Ele matava o Cole na volta. Se eu não tivesse anulado a mágica do Ped, entendeu? Era só matar o Combeiro. Depois a gente resolveu mais três coisas. Não, eu dei mole, eu me emocionei, tá ligado? E eu podia... Você já tinha uma jogada política. É, pô, a bola tava quicando, tá ligado? Não tinha como, mano. Ó, eu vou mostrar o meu deck agora pra galera que tá na live na Twitch. Se você tá assistindo pelo YouTube e quer que eu faça um deck tech, alguma coisa desse deck aqui, deixa nos comentários, eu posso trazer, mostrando esse deck pra vocês, as melhorias que eu fiz nele. Lembrando que só tem cartas de Senhor dos Anéis aqui, tá? E só cartas que eu tirei. Então, de repente, pode ser que tenha coisas melhores que eu não tenha, mas eu tenho que fazer uma pesquisa e, obviamente, seria um investimento. Teria que comprar as cartas, né? Porque eu não tenho essas cartas na minha porra. Mas eu queria muito agradecer, antes de a gente terminar, eu vou finalizar o vídeo aqui pro YouTube, né? Agradecer o Padzinho. Cara, brigadão pelo jogo. Tamo junto, obrigado pelo apoio. Agradecer muito o Elcio e parabenizar. Cara, seja muito bem-vindo à comunidade. Espero que em 2024 aí, você tenha experiência em jogar bastante com a gente aí. Parabéns pela vitória. E agradecer o Emerson aí. Tamo junto, brigadão. Começou ali devagar, mas depois o deck… Acho que não deu pra ver o full potencial, mas deu pra ver bastante do que o deck promete, né? E a Minatoa, ela enche o saco quando ela quer. Sim, sim. E ela é muito boa, ela é muito boa. Ela enche o saco quando ela quer. E detalhe, parabéns, Cole, mas a próxima você tá morto. A próxima, ele não vai durar cinco, dez minutos, né? Não, não. Na próxima, eu vou vir pra matar com medo mesmo. Se tiver tudo certo até lá, chega meu arquinho. Boa, boa, boa. Aí tem o deck mais suave, né? Me joga devagarinho. Boa. Ó, rapaziada que tá assistindo no YouTube, ó. Grande beijo no coração de vocês. Espero que vocês tenham curtido esse primeiro mesão de comandê com apoiadores no ano. Não esqueçam, se vocês quiserem jogar com a gente, tá aqui nas lives e depois no YouTube, tem o link do Apoia.se aí na descrição, apoia.se barra Diário Plano Nauta. Faça parte, esse ano vai ter muito evento, vai ter muita coisa legal pra vocês, pros apoiadores. Então vem fazer parte, ajuda o canal a crescer, porque esse ano a gente tem muita coisa legal pra vir, beleza? Não esqueça de deixar o likezinho, se inscrever no canal se não são inscritos e até a próxima. Valeu!